É! Todo dia a insônia me convence que o céu Faz tudo ficar infinito E a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo cita Todo dia tem a hora da sessão por uja É! Só entende quem namora Agora vambora! Estamos, meu bem, por um gris Pro dia nascer feliz É! Uau! É! O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Vão lá! Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia E tudo em nome do amor Essa é a vida que eu fiz Procurando vaga Uma hora aqui, outra ali Não vai vendo os teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Só pra exercitar Todo o músculo que sente E deixe presente o seu liso Pro dia nascer feliz É! Pro dia nascer feliz Vão lá! Pro dia nascer feliz E atrás Vão lá! Ô! Hoje em cada Boulevard Vão lá! 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 Todo dia é dia e tudo em nome do amor Essa é a vida que eu quis Procurando vaga, uma hora aqui, outra ali Não vai vendo os teus quadris Tardando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente Que dê-se presente, o teu bis, todo mundo E a gente vai ser feliz O dia não vai ser feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir E a gente vai ser feliz O Brasil O mundo E a gente vai ser feliz O mundo inteiro acordar E a gente vai ser feliz Valeu! Que o dia nasça lindo pra todo mundo amanhã Com o Brasil novo Com a rapaziada esperta Valeu! E a gente vai ser feliz E a gente vai ser feliz E a gente vai ser feliz Que agora é umται E a gente vai ser feliz Valeu!